Imagens divulgadas nas redes sociais mostram mais uma ação violenta da polícia militar no território conhecido como Cracolândia, na região central da cidade de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública do Estado alega que a PM agiu para dispersar as pessoas para a realização de limpeza no local, mas pelos vídeos é possível ouvir até mesmo bombas usadas pelas forças de segurança. A ação foi realizada na Praça Princesa Isabel, que desde o mês de março abriga o fluxo da Cracolândia, antes localizado na região da Praça Júlio Prestes. Entenda na reportagem de Júlia Pereira. Vídeos publicados nas redes sociais no último domingo mostram policiais militares utilizando bombas para dispersar pessoas em situação de rua e usuários de substâncias psicoativas do território da Cracolândia, na Praça Princesa Isabel, região central da cidade de São Paulo. Pelas imagens, é possível notar alguns grupos correndo em meio aos carros para escapar das bombas usadas pelas forças policiais. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a PM foi acionada por volta das 2h40 da tarde para auxiliar na dispersão das pessoas para que fosse realizada a limpeza do local por agentes municipais. A pasta diz ainda que não houve feridos e detidos durante a ação. A violência policial já se tornou rotina na Cracolândia. Em fevereiro, nós mostramos aqui uma ação da quinta fase da Operação Caronte, que envolveu as polícias civil e militar, além da Guarda Civil Metropolitana. Por meio de imagens, é possível ver dezenas de pessoas sentadas no chão sob a mira das armas dos agentes. Maria Angélica Comis, coordenadora-geral do Centro de Convivência Edlei, ONG que atua com a redução de danos, chama atenção para a violência sistemática e muitas vezes velada, praticada pelas forças de segurança em ações na Cracolândia. Novamente, essa violência, ela basicamente é o retrato do que a gente tem visto em relação à violação de direitos das pessoas que estão ali em situação de rua. Tem uma pequena observação que no dia 5 de maio, que teve uma ação, houve também o atropelamento de uma pessoa do fluxo por uma viatura da polícia militar, mas a gente não conseguiu entrar em contato com esse usuário e também não conseguiu. Ele foi colocado no carro da polícia militar e foi levado, a gente não sabe para onde, né? Então, eu acho que é válido também a gente poder fazer essa discussão sobre o quanto que algumas coisas acontecem no território e que a gente acaba não tendo informação e também não tem acesso aos desobramentos, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu efetivamente com esse rapaz. Em março, acompanhamos a mudança de local da Cracolândia, que deixou as ruas Elvétia e Alameda de Nubeno indo para a Praça Princesa Isabel, o que já havia acontecido em 2017, ainda na gestão municipal de João Dória. A Polícia Civil afirma que a troca foi feita após ordem do crime organizado, mas relatos de organizações que atuam no território afirmam que a especulação imobiliária também foi um dos motivos que levou à transferência do fluxo. Segundo a Polícia Civil, cerca de 200 pessoas foram para o novo local, o que representa apenas 30% da Cracolândia, enquanto os demais se espalharam por outras partes do centro, o que dificulta o trabalho realizado pelas equipes de assistência social e saúde que atuam no território. Explica o pesquisador do Lab Cidade, o Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Aloysio Marino. E essa política de dispersão, na verdade, era uma política completamente avessa do que a gente imagina como uma política para tratar esse assunto, porque quando você dispersa o fluxo de usuários, fica ainda mais difícil você ter um trabalho de proteção e de cuidado com essas pessoas, porque elas estão em vários lugares, elas estão pulverizadas. Isso faz com que também o trabalho da assistência social e dos agentes de saúde fique mais difícil, estabelecimento de vínculos fique mais difícil. E muitas vezes também o trabalho de quem acompanha a questão dos direitos humanos, que faz um trabalho de denúncia contra a violência contra os usuários, também fica mais complicado. Com os fluxos dispersos, a atuação violenta do Estado, ela, de certa forma, fica mais invisível. Quando o fluxo está concentrado num lugar, a gente consegue ter olhos e consegue denunciar essas ações mais violentas. Eu acredito que não muda em nada a atuação da polícia, porque a polícia tem estrutura, a polícia tem condição de fazer repressão, enquanto a cena de uso for necessária, já a assistência social e outros serviços que já são muito precarizados, fica ainda mais difícil. Nós perguntamos à Secretaria da Segurança Pública do Estado sobre as providências e propostas que estão previstas para resolver a situação da Cracolândia, mas a pasta não respondeu aos nossos questionamentos. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.